oi pessoal tudo com vocês eu espero que sim gente eu tô gravando novamente esse vídeo aqui gente eu já tinha gravado esse vídeo só que tem um problema aqui no meu celular negócio de iCloud a um monte de um monte de bobo que eu não sei mexer nisso né aí fui fazer negócio apagou todas as minhas fotos e os vídeos então vai fazer de novo bem gente o vídeo de hoje que eu tô fazendo ainda mostrando aqui o Google Newslet um resumo da matéria de história se vocês quiserem outras matérias vocês podem estar dizendo aí nos comentários e se você for possível dá aquele aquele like que tá nos ajudando muito e se você não gostou dê o like também e deixa nos comentários porque você não gostou do vídeo uma sugestão porque você não gostou não gostei porque tu mostrou isso ah eu não gostei não gostei porque tu falou mal disso se te ofendeu eu te peço humildemente desculpe vamos lá pessoal mostrar aquele negócio de história ó aqui pessoal esse aqui eu achei bacana gente ó aqui ó mais ou menos foi esse que nem de história não é pessoal essa aula que é de geografia só que eu acabei botando história entendeu primeiro eu fiz a aula mas eu não tinha feito o like primeiro entendeu aí aqui pessoal olha eu queria até botar uma musiquinha só que eu não sei nem mexer nos aplicativos de edição de vídeo gente olha ali o que tem ali gente daqui a pouco vai sair vídeo novo dessas estabilhas e como eu ganhei pessoal espero que vocês gostem essa aqui pessoal eu fiz com dá para ver que eu tenho um um glitterzinho de uma pete glitter que eu peguei da minha colega bem emprestado eu já tava fazendo eu tava agora eu tava agora não tava um negócio de um fazer algumas algumas atividades esse aqui foi mais ou menos a hora que a professora passou copia ela todinha pdf que ela mandou slide aí eu copiei ela eu tinha e eu vou te prometi o que eu entendi nessa folha aqui entendeu aqui mas aqui gente a cola que eu usava era sabe daqui a cola que usava era essa daqui aí aqui eu tô usando o botal que já entendeu quando você vai para algum local eu tenho que o álcool em gel e meu álcool em gel está bem olhando a coisa acabando gente como vocês percebem que eu toda hora eu fico mudando de lugar ali eu fiz uma caixinha para botar é o meu hidro cores aqui ficou bastante legal pessoal se vocês quiserem eu tava mostrando aqui alguns resumos eu ia fazer hoje pessoal que hoje é 20 você vai estar vendo esse vídeo dia 20 de sete 2020 é porque eu ia fazer um eu ia repostar esse vídeo só como deu esse problema no meu negócio do mycloach eu acabei não posso então eu ia fazer novamente eu ia mostrar mais ou menos minha rotina de manhã com você mais ou menos minha nova rotina então pessoal eu tenho outra matéria aqui pessoal olha eu tava fazendo isso aqui hoje pessoal olha eu fiz esse daqui hoje agora minha matéria eu fui tentar fazer negócio com a letra é assim mais ou menos maiúsculo tudo maiúsculo mais ou menos eu achei que ficou até bonitinho foi o negócio dos povos povos indígenas que foi mais ou menos a aula essa aula daqui já tava atrasado e pessoal eu achei muito bacana o método o método que tô fazendo aqui eu faço um vídeo mostrando aqui é mais ou menos um plane plane é essa que acho que é assim que se chama plane e pessoal tô usando cara da minha irmã porque tem uma matéria aqui que eu não ela não usa entendeu aí eu fiz mais ou menos um plane e botei aqui uma frase cultivando sonhos transformando eu esqueci o em e transformando em realidade acho que ficou bacana aqui gente foi o que eu fiz hoje segunda é artes a esse aqui não foi o que fiz pessoal minha irmã ela não sei mas ela tem um negócio no corpinho dela que ela bagunça tudo nas minhas coisas entendeu aí eu que eu organizei mais ou menos aqui é meu plano diário que eu tenho mais ou menos que eu tenho que fazer que comecei ontem que no caso é dia 27 de 2020 que eu tô fazendo hoje eu não daqui a pouco a gente quando eu vou dar umas duas horas ou três horas tem que estudar aqui tem um negócio do inglês que agora eu não fiz que eu tô fazendo gravando o vídeo então pessoal deixa o like pra tá me ajudando aqui foi mais ou menos um calendário que eu fiz cortei da minha agenda antiga aí tem como tendo agora 2020 agenda 2019 e 2020 aí eu botei aqui esse esportício pra dizer mais ou menos algumas datas importantes é aqui pessoal meu plano de semanal de outro e eu quando acabar esse aqui já vai ter isso aqui entendeu e pessoal foi mais ou menos esse vídeo se você quiser que eu mostre mais pra vocês como você quer demais então as minhas estabilhas vou mostrar no próximo vídeo se você quiser assistir gente eu quero pedir pra vocês que vocês possam estar se inscrevendo no canal curtindo e compartilhando e comentando pessoal o que você achou qual a sua sugestão de vídeo que eu tenho muito porque eu tô dando a pergunta dos meus colegas gente o meu colega disse que eu falo muito tipo tipo assim tipo assim tipo lá eu fiquei ah ah tá bom aí eu eu fiquei assim é ele tá certo né tem algumas partes que eu faço outras que não e aí eu já tô enrolando demais pra dar tchau né gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem é outra matéria vocês podem deixar aqui nos comentários e eu vou estar fazendo um próximo vídeo da minha rotina de manhã os meus resumos que eu faço etc etc gente foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado e um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau